Olá, eu sou a Letícia de Freitas e Castro, seja bem-vindo ao Identidades de Sucesso. No vídeo de hoje eu vou falar sobre a importância do desenvolvimento do mindset exponencial. Então, se você gostou do tema, já deixa o seu like aqui embaixo, que assim você me ajuda a continuar trazendo conteúdo de qualidade aqui para o canal. Há muito que se fala sobre a necessidade do desenvolvimento do mindset para crescimento, para o sucesso. Aqui mesmo no canal a gente já abordou esse tema diversas vezes, em diversas entrevistas, com diferentes óticas. Mas a verdade é que até então falava-se basicamente de dois tipos de mindset. O mindset fixo e o mindset de crescimento. Mas agora, mais do que nunca, é importante começarmos a falar também de um novo conceito, de mindset que surgiu junto com a evolução tecnológica. É o mindset exponencial. E por que exponencial? Porque hoje, aquele mundo globalizado, que já vínhamos falando há décadas e décadas, vem dando espaço para um mundo exponencial. Quando as novas tecnologias aceleram as transformações e permitem processos mais dinâmicos e assertivos, fazendo com que o mundo evolua em ritmo exponencial. Mas esse conceito não surgiu agora. Ele nasceu em 2015, quando o consultor e empresário Mark Botchick publicou um artigo na Harvard Business Review e usou como base as organizações exponenciais. Que são organizações que, com o uso da tecnologia, conseguem alcançar crescimentos em proporções exponenciais num curto período de tempo. E qual é o grande diferencial desse pensamento? E por que você, frente a essa pandemia do novo coronavírus que estamos vivendo, precisa desenvolver e se adaptar a este mindset exponencial? Voltando um pouquinho no tempo, as organizações já vinham fazendo uso de uma sigla que foi amplamente difundida no universo corporativo. VUCA. VUCA é a abreviação em inglês que traduz um cenário de volatilidade, incerteza, complexidade e ambiguidade. Ou seja, VUCA traduz a natureza dinâmica, incerta e transformadora que já vínhamos vivendo nos últimos tempos. Grandes executivos já diziam que os três próximos anos vão ser muito mais difíceis de gerir uma empresa do que os últimos 50 anos que vivemos. E então adentramos uma pandemia de proporção mundial. O mundo suspenso por meses. Negócios fechando, funcionários em casa, empresários falindo, empresas se reposicionando numa velocidade alucinante. Nunca o mundo VUCA foi vivenciado de maneira tão intensa e sincronizada em quase todos os países. E com essa nova realidade, a transformação exponencial se faz essencial. Inteligência artificial, robótica, impressões em 3D, construções sendo feitas em menos de uma semana, aqui no Brasil, empresas mudando toda a sua metodologia operacional para um ambiente virtual, negócios físicos que fecharam as portas, mas que estão conseguindo de alguma forma se manter em venda constante através dos e-commerces, restaurantes que não podem mais receber os seus clientes fisicamente, mas que conseguiram achar através do delivery uma solução para continuar com as suas receitas. Ou seja, mudanças imprevistas, não anunciadas, e que demandaram de todos esses empresários ação imediata e um ajuste aqui, ali, durante o caminho. E depois que essa pandemia passar? Depois que ela passar, com certeza a humanidade não será a mesma. O consumidor de ontem não é o consumidor de amanhã. A humanidade está suspensa, observando, entendendo que diversas coisas que ela achava tão essenciais, tão fundamentais na vida corrida, do dia a dia, simplesmente deixaram de ser. Essencial hoje é respirar. Essencial hoje é ter liberdade de ir e vir. Essencial hoje é tanta coisa que pra gente ia no piloto automático. Ninguém nem parava pra pensar o que era. Dar uma corrida na praia, se exercitar livremente onde você queria, sentar pra comer em qualquer restaurante. Isso era a vida que a gente tinha. E hoje está todo mundo tendo que se reinventar dentro de si mesmo. Fazer uma viagem interna e entender quais são os conceitos, os princípios de cada um, de cada indivíduo. Mas vamos às vias de fato. Quais são os grandes diferenciais das organizações exponenciais que servem de base pro mindset exponencial? Primeiro é fundamental dizer que antes dessas empresas crescerem exponencialmente, elas determinam uma visão muito clara de onde elas querem chegar. Então esse é o norte que elas usam pra atingir os objetivos que elas querem. Qual é o propósito da empresa? Qual é o legado que ela quer deixar pro mundo? E a partir daí, dessa clareza de visão, elas constroem algo que a gente chama de cultura empresarial, cultura organizacional. Ou seja, desde o princípio ela sabe muito bem aonde ela quer chegar e quais são os seus princípios inabaláveis, digamos assim. Pra ilustrar isso que eu tô dizendo, eu vou dar o exemplo de uma empresa que você certamente conhece. O Google nasceu em 1996 com o propósito de organizar todas as informações do mundo e torná-las acessíveis e úteis. Se hoje esse propósito parece gigante, imagina há 20 anos. E a verdade é que hoje alguém busca em outro buscador que não o Google? Alguém usa outro buscador que não o Google? Tem até uma expressão, né? Se você ainda não se aprofundou nesse assunto, dá uma bugada e se aprofunda lá que você vai conseguir entender melhor. Então, hoje, além disso, além de organizar todas as informações do mundo e torná-las acessíveis, o Google tem diversas outras frentes abertas e ele faz muito mais do que isso. O Google sempre deixou muito claro qual era a sua metodologia de trabalho, sua metodologia organizacional. O que foi, inclusive, responsável por diversas quebras de paradigmas no mundo corporativo. Percebe que tanto a visão, o propósito, o que eu quero ser, quanto como eu faço eram muito claros desde o princípio? E o terceiro ponto comum e vital nas organizações exponenciais é a capacidade de lidar com cenários de incerteza. A verdade é que as empresas exponenciais praticamente rasgam aquele plano de negócios que a gente costumava fazer e que várias vezes, ao longo do caminho, ia se percebendo que tinham questões ali que eram praticamente impossíveis de serem realizadas. Então, o que acontece é que essas empresas, essas organizações exponenciais, elas abraçam a incerteza. Elas usam o terreno como o maior e melhor medidor do seu próximo passo. Para vocês entenderem melhor, acompanha comigo esse gráfico que vai entrar aqui na tela agora. A primeira etapa é a etapa de lançamento. Enquanto o pensamento incremental traça uma linha reta do presente para o futuro, o modelo exponencial, ele apresenta uma curva justamente na parte da construção. O Boncheck diz que, como numa estrada, essa fase inicial não há como prever o que vem depois da curva. Tem que se aprender a conviver com o desconhecido. A segunda etapa é a etapa da construção. É justamente nessa fase que muitas empresas, que muitas pessoas correm o risco de voltar ao pensamento incremental. Por quê? Porque elas estão ansiosas por grandes resultados. E no modelo exponencial, a tendência é que tudo aconteça muito lentamente antes dessa fase de crescimento. Mas quem persiste, atinge a terceira etapa. E a tendência é que nessa fase, o crescimento seja muito mais rápido que o esperado. Olha a diferença. Pensamento incremental para o pensamento exponencial. Isso aqui, quando começa a crescer, ele começa a ter uma proporção muito maior do que o esperado. Nessa fase de crescimento, ao invés de aumentar o time, o que seria uma decisão muito comum nesse pensamento incremental, o modelo exponencial opta por realocar o seu time, realocar os seus profissionais para exercerem novas funções dentro da empresa. E eles tentam, ao máximo, manter a mesma necessidade de recursos. Porque assim, eles conseguem reinvestir no crescimento da empresa. Até que ela vai ganhando corpo, vai ganhando autoridade, e ela vai começando a ter, de fato, esse crescimento exponencial. Traduzindo essas três etapas para o mindset exponencial, a verdade é que não tem um passo a passo na implementação dele. Mas existem três pontos principais que precisam ser acompanhados e observados no desenvolvimento deles dentro de si. A primeira é ter uma visão muito clara de onde se quer chegar. Defina a sua visão que ela vai ser o norte dos seus próximos passos. A segunda é se relacionar bem com a incerteza. Eu acredito que essa seja a maior dificuldade do ser humano. O ser humano é muito preso à segurança que ele tem, à infraestrutura que ele tem, a tudo que está muito certinho na vida dele. E o mindset exponencial é quando acontece o que aconteceu com a gente agora. Ele preza pela instabilidade, pela incerteza. Mas a sua visão faz com que essa incerteza não se torne algo negativo. Pelo contrário, tantas coisas boas podem vir daí. É uma quebra de paradigma. Você vivia de um jeito e agora você vai se preparar para viver de outro jeito. Abraça essa oportunidade. Abraça essa incerteza como algo positivo para o seu crescimento. E o terceiro ponto principal nesse processo é usar o terreno como o principal medidor dos seus próximos passos. é a história do mapa. O mapa, ele não te leva exatamente a como o terreno está. Mas o terreno e as decisões tomadas ao longo do processo que te permitem analisar se ele foi depreciado, se ele não foi, isso tudo você só consegue saber quando você dá o passo. E aí, nesse momento, como você já se programou para ser um pouco mais maleável no cenário de incerteza e a sua visão, principalmente, do seu objetivo é muito clara, esse terreno vai te proporcionar tomar a decisão mais assertiva no momento que puder. E é importante frisar que eu falei muito aqui no desenvolvimento de negócios, mas o mindset exponencial ele trata de pessoas. Afinal de contas, atrás de todo startup, atrás de todo negócio, existem pessoas que precisam pensar dessa maneira e nesse tempo de incertezas, o mindset exponencial, que antes podia parecer um pouco utópico, na realidade, hoje ele se torna praticamente um manual de sobrevivência. Então, a dica que eu te dou é se permita desaprender o que não cabe mais nesse século e aprender coisas novas, habilidades novas que te permitam desenvolver um mindset exponencial. Então, se você gostou desse vídeo, eu peço para você deixar o seu like aqui embaixo, que assim o YouTube entende que é um conteúdo relevante e disponibiliza para um número maior de pessoas. E você, compartilhe com as pessoas que você gosta e que você acredita que também podem aprender e evoluir com esse conteúdo. Se você não está inscrito ainda aqui no canal, já clica aqui embaixo, se inscreva, ativa o sininho das notificações, que assim você fica por dentro de todos os vídeos que são publicados por aqui. É isso. Até o próximo vídeo e nos vemos aqui no Identidades de Sucesso. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho